Diga, coisa boa é ter amigos. Isso é bom demais. Era pra nos encontrarmos no sábado, mas devido à reunião de pastores eu liguei, amiga, vou ter que cancelar o nosso compromisso, mas faz melhor. Eu fui incumbida de ministrar a palavra, vem cantar pra mim aqui. Pra mim não, pra Jesus, pra eu ouvir. E ela veio, gente. Coisa boa é ter amigos, né? Coisa boa é ter você aqui, todos os domingos pela manhã, adorando a Deus comigo, porque perto de você eu fico mais santo. Diga aí pro seu irmão do lado dele, fala perto de você, eu fico mais santo. Fica mesmo? Abra sua Bíblia, Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. Pai de amor, nós te damos graças por tudo quanto fazes por nós. Pela alegria e pelo prazer, Senhor, de ouvir a tua voz aqui essa manhã. Nós já poderíamos dar a bênção ao apostólico e despedir o teu povo, Senhor. Porque nós ouvimos e temos entendido tudo o que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Nós dissemos neste lugar que a glória pertence a ti. Nós declaramos, Senhor, que só há um lugar no Senhor onde podemos nos esconder e nos amparar. Que queremos voltar à primeira essência. Nós ouvimos aqui, Senhor, que não devemos ter a nossa vida por preciosa. Mas entregar o nosso coração a ti, crendo que o Senhor que vê o todo, nós só vemos o limitado. Mas tu és o Deus que vê o todo. O Senhor vê o meu futuro. O Senhor sabe de todas as coisas. Que podemos confiar e entregar as nossas vidas a ti. Mas nós temos profetizado, Senhor, sobre a vida da igreja neste ano, o ano do sobrenatural. E queremos entender o que é viver no sobrenatural. O que é, Senhor, viver acima do natural. Viver o extraordinário, o inaudito, aquilo que não se viu, que não chegou ao coração humano. São essas coisas, Senhor, que tem que permear a nossa alma e o nosso coração. E nós estamos aqui, Senhor, como profetas de Deus, boca do Senhor na vida da igreja. Para ensiná-los o caminho que deve andar. Para que tudo lhes vá bem. Para que o diabo não encontre ocasião na vida deles. Mas que sejam dirigidos pelo teu Espírito. Movidos pela tua glória. Cheios da tua presença. Envolvidos pelo teu poder. Ah, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração essa manhã. Reina sobre nós, sentimos a tua presença aqui, Deus. E nós te louvamos. Abriu aí, segundo reis, capítulo 4. Talvez você conheça essa história. E essa, entre tantas histórias que há na palavra de Deus, nos fala exatamente disso. De uma mulher que viveu o sobrenatural na vida dela. E em que circunstâncias o sobrenatural ocorreu? Nós vamos ver, relembrar, e você talvez vá aplicar na sua vida. No momento em que a adversidade chegar, ou num momento de escassez. Num momento em que você não souber o que fazer. Você vai entender o que é que você deve fazer. Segundo reis, capítulo 4, diz. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, Que te hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? E ela disse, Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, Vai, pede emprestadas, de todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias. Repita comigo, não poucas. Como é que ele disse? Não? 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 Muito bem. E ele segue dizendo lá, Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam vasilhas, e ela as enchia. E ele continua dizendo, E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, Vai, vende o azeite, e paga a tua dívida. E tu e teus filhos, vivei do... Vivei do... O que é que essa mulher fez, para viver o sobrenatural? E o que é que podemos aprender com a história dela? A Bíblia diz que ela era viúva, de uns dos discípulos, de Eliseu, que via constantemente ao seu lado, os milagres realizados por ele, através de Deus. Ela via constantemente, o que estava acontecendo na sua região, na sua época, na sua geração. E aquela palavra diz que ela era o quê? Viúva. O servo havia morrido. E veio, pelo que nós podemos entender, este homem tinha dívidas. Porque o credor veio para tomar os seus filhos. O que nos faz entender, que os filhos daquela mulher, eram crianças. Porque se fossem adultos, esses meninos teriam que redimi-las, tinha que cuidar dela. Mas ela, como viúva e criança pequena, não podia se sustentar, porque não era da cultura, que mulheres viúvas se sustentassem. Elas não poderiam ter empregos. A função da mulher, naquela época, era a procriação e educação dos filhos. Então, quando a gente vê que o credor, vem buscar os filhos dela, por conta da dívida, a gente entende que não são filhos adultos, porque eles teriam a obrigação, de redimir e cuidar da sua criação. E essa mulher, agora se vê diante de uma dificuldade, de uma adversidade, vou viver sem sustento, vou ter que mendigar, e ainda vou perder os meus dois filhos, as minhas maiores riquezas. A situação desesperadora bateu a porta. A adversidade encontrou aquela mulher. E no momento em que ela não sabia o que fazer, ela sabia para onde ir. E esse é o meu conselho para você, aqui essa manhã. Quando você não souber o que fazer, saiba para onde ir. Verso primeiro, diz lá, e uma mulher das mulheres, dos filhos do profeta, camou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. A quem ela foi? A quem ela foi? Ao profeta. Primeira coisa que eu aprendo para viver o sobrenatural na minha vida. Coloca para mim aí, Carol. Muita gente pode saber o que você está passando, mas somente escute a pessoa certa. Muita gente pode saber o que você está vivendo, mas somente escute quem? A pessoa certa. Você está cercado por milhares de pessoas, no trabalho, na escola, em casa, entre os parentes. E será que todas essas pessoas têm condições de direcionar você espiritualmente para viver o sobrenatural de Deus? No momento da adversidade, no momento da dificuldade, você não pode ouvir a qualquer um. Você tem que ouvir a pessoa certa. Vá ao homem de Deus. Ela correu para o homem de Deus, porque ela sabia o que ele fazia. Ela disse lá, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Ei, Elias. Ou, Eliseu, você conhecia meu marido. E o meu marido conhecia você. E o meu marido declarava dentro da minha casa as coisas que você realizava em nome do Deus de Israel. Então, eu estou vindo aqui como minha última esperança. Porque a adversidade bateu na minha porta. Eu não tenho mais marido. E agora estão querendo levar os meus filhos. tudo parece a minha volta que não vai acontecer nada. Que eu vou sofrer o dano, que eu vou passar por dificuldade. Ei, mas eu conheço o Deus de Israel que você serve, Eliseu. E eu conheço o Deus que o meu marido servia. E eu vim clamar a ele. Ei, eu não sei como é que você veio aqui essa manhã. Que dificuldade está rondando a sua vida. O que é que está parecendo que vai acontecer? Você está desacreditado do seu futuro. Nós estamos declarando um sobrenatural em 2019. Mas quando você olha a conta bancária, quando você olha a situação na tua casa, quando você olha para a situação de desemprego, a crise no país, você diz, vai ser igual ano passado. Mas Deus mandou você aqui essa manhã para você ouvir da parte dele através da minha boca. que o sobrenatural vai se manifestar na tua vida. Porque ele ainda é o mesmo, o Deus que agiu na vida da mulher. Lá do profeta que estava falando com Eliseu, é o mesmo Deus que está aqui essa manhã e declara sobre a tua vida. Não vai ser igual ano passado, não. Vai ser diferente. Vai ser sobrenatural, querido. Vai ser tremendo. Quando você não souber o que fazer, cola com gente que fala com Deus. Quando você não souber o que fazer, vem buscar a presença e a direção do Senhor. Repita aí para o seu amigo aí, fala bem alto para ele. Circunstâncias erradas mudam quando eu me conecto com pessoas certas. Repete aí, lendo aqui no telão, para você ler de uma vez só. No um, no dois, três. Querido, quando você liga na terra, liga no céu. Mas liga com gente de Deus. Sabe qual é o problema da nossa geração cristã? É que tem muita gente, querido, querendo resposta do céu, buscando conselhos na terra. Não se conecta com gente do céu. E por isso que muitas das vezes anda perdido. Você ouviu quinta-feira aqui? Gesiane contou do milagre, do apartamento que ela conseguiu comprar à vista. Mas desde o começo, quando o desejo brotou no coração, ela procurou o pastor. Pastor, estou com dinheiro para investir. Ora por mim, para saber onde que fazer. Mais um pouquinho, começou a aparecer as propostas. Pastor, está aparecendo propostas, parece que é bom, mas ora, para que Deus direcione. Daqui a pouco, surgiu o que ela não esperava. O que cabia direitinho no seu orçamento. E ela veio de novo. Pastor, ora, que agora eu estou indo lá fechar o contrato. quinta-feira, ela estava aqui agradecendo, com a chave na mão. Porque colocou Deus no começo. Ei, o fim foi extraordinário. Se você colocar Deus no começo, você vai viver o extraordinário de Deus. Mas não coloca, se você não colocar Deus no começo, querido, o final vai ser desastroso. Minha jovem me procurou aqui, pastora, surgiu uma vontade no coração. É mesmo, filha? É. Estou sonhando com um rapaz. É mesmo, filha? Ora por mim, pastora. Vim buscar a direção. Amém, filha? E a pastora orou. E ela orou. E daqui a pouco eu estou vendo. Deus desenhando. Deus mudando. Deus mostrando. Hoje está namorando. E eu quero que em nome de Jesus, vou ver no altar do Senhor casando. Porque quem coloca Deus no começo, vai ter um fim maravilhoso. Agora só procura o pastor quando dá errado. E ainda quer culpar Deus, né? Só procura, só procura o homem de Deus quando deu zebra. Um deu ruim. Ora, pastor. Ora para ele voltar. Ora para a porta abrir. Ora para o emprego. Mas não colocou Deus no começo. Está fazendo o currículo? Ora, já liga para o pastor. Pastor, estou indo entregar o currículo. Ora por mim. Querido, não é porque eu quero ser bamba mãe que nem quero saber da sua vida, não. É porque é bíblico. Crede nos profetas e prosperareis. Ei, Deuteronômio 28 vai dizer assim, se atentamente ouvires, obedecer, essa palavra que hoje te ordeno. Ei, você comerá o melhor dessa terra. As bênçãos correrão atrás de você. Sabe que muitas das vezes nós estamos vivendo dificuldade, como bem falou aquela aqui? Porque nós esquecemos de colocar Deus no começo. E aí vivemos um desastroso fim. Mas coloca ele no começo, querido, 2019 é recém-nascido, está que nem a Rebeca. Se eu não alimentar, vai ficar desnutrida, não vai crescer, vai ter problemas, mas se eu alimentar bem, se eu cuidar bem, vai ser forte, poderosa, gloriosa, bonita, forte, como está ali. Cuida do teu 2019, agora no começo. Coloca Deus na história, diz Deus, eu quero viver o sobrenatural, eu quero fazer diferente. E você vai ver o final deste ano, glorioso, como você nunca viu, a canção do inatingível, vendo o inaudito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que não chegou ao coração. Mas não é o que você está profetizando? Começa a viver, querido. É pela fé. Ah, pastor, eu não estou vendo, mas a fé é isso. É crer no que não se vê. Isso é a vida do cristão. Aquilo que os olhos não viram. Nem ouvido ouviu. Sabe, quando eu vejo esse versículo, eu me lembro do programa de TV da minha geração. Os da minha geração lembrarão, a geração Nutella não sabe o que é. Lembra quando tinha o programa do Silvio Santo? Ai, meu Deus, eu vou longe agora. Ai, meu Deus. Tinha cidade contra cidade. Ai, Marafon, fui longe agora. Ai, tinha um outro de criança, a Porta da Esperança. Ai, maravilha, coisa boa. Mas tinha uma parte infantil que ele colocava a criança na cabine com fone de ouvido, uma música. Lembra? E aí, ele vinha com um presente maravilhoso e ela não estava ouvindo nem vendo. Aí o Silvio falava assim, olha, eu tenho aqui na minha mão um videogame de última geração, Atari. Agora, né? Já é, já passou. Tem um aqui de última geração. você quer trocar por uma pedra de sabão? Você lembra disso? Ai, a lanterninha acendia e a criança não estava ouvindo nem vendo. O que ela falava? Sim! Ai, ele via de novo. Ok. Ai, todo mundo ficava desesperado. Você quer trocar a pedra de sabão por uma viagem para a Disney? Não! E às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente lida com a nossa vida espiritual mais ou menos assim. Deus está te oferecendo um manjar, só está dizendo assim, eu só não estou te mostrando. Você talvez não esteja ouvindo, não esteja entendendo, mas eu estou te oferecendo algo. Você confia em mim? Sim! Eu tenho um futuro glorioso, diz o Senhor. Eu sei os planos que tenho sobre vós. planos de te dar um futuro e esperança. Planos de te fazer próspero, de te abençoar. Aquilo que o teu olho não viu, aquilo que você não está entendendo. Ei, deixa comigo, eu estou desenhando, eu sei fazer, eu estou no controle, eu não perco o controle da tua história. Você talvez não esteja entendendo agora, mas no devido tempo, o sol da justiça brilhará, vai trazer às claras tudo o que você não está entendendo e o sobrenatural de Deus se manifestará. para eu viver o sobrenatural na hora da diversidade. Eu tenho que correr para quem? Homens de Deus. Cola com gente que fala com Deus face a face. O problema de muita gente é as más companhias. Já está no zero, vai para o menos um, porque encosta do lado de gente que é pior que ele. E para fazer o errado, então é aí mesmo que a gente cola. quando a gente está interessado naquele rapazinho da escola, a gente não vem perguntar para o pastor se deve orar, não. A gente pergunta para a amiga, fica ou não fica? Que é pior, mas mais treva que você. E o que você acha que a treva vai dizer? Vai, boba! Faz! Vai, gata! Aí você vai, aí você... quebra a cara. Aí vem chorar para o pastor, pastor! Ai, pastor! Eu achei que era de Deus! Sai daí, minha filha! Corre para Deus! Tudo na terra muda quando a gente se conecta com gente do céu. Você precisa se conectar. Você precisa ter amigos de Deus. Pessoas que te coloquem para cima, gente que te estimule a fé, gente que vai... Olha, coisa mais linda, não era? Coisa mais linda era ver o pastor Leonel. A casa estava caindo, não tinha dinheiro na conta, e o homem só sabia sorrir e dizer, dá tudo certo. Vai dar tudo legal. E é na zona da diversidade que eu lembro do veinho. Eu falo, vai dar tudo certo, Jesus. Não estou vendo não, Jesus. Vai, vai. Ô, Deus, tem misericórdia. Aquela profecia aqui na quinta-feira era assim, minha fejinha já estava, Jesus, eu quero ver. Eu estou querendo, mas olha, a visão está querendo embaçar. Aí vem Jesus e fala assim, eu te renovo, ó. Eu te levanto, ó. Eu faço de novo, ó. Eu tenho coisas lindas, tremendas. Deus conhece você, querido. Sabe da tua necessidade, da tua oração. Ele não perde você de vista. Ele te renova essa manhã para que você veja aquilo que os teus olhos naturais não estão enxergando. Você vai olhar pela fé. O dinheiro chegando na conta. A bênção, a porta se abrindo. O relacionamento acontecendo. O casamento abençoado na sua vida. Eu creio nisso. Pela fé. A segunda coisa. Não, vou continuar ainda na primeira. Porque um exemplo de quem se conectava não precisava de amigos. Não precisava ter ninguém. Mas no momento de maior diversidade, se conectou aos amigos. Você pode me dizer quem era? Quem? Não. Jesus. Na hora mais adversa da sua vida, ele precisou de amigos. Olha o que diz lá em Mateus. 36, 38. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo quem? Pedro e os dois filhos de Zé Bedeu, Tiago, João. Começou ao quê? Porque eles sabiam que vinha lá na frente. E ao quê? Angustiar-se. Pouco ou muito? Muito. Então, ele lhes disse o quê? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e velai comigo. Diga para o seu amigo aí, sozinho. Você não vence. Eu explico aqui, eu gosto dessa ilustração e eu repito aqui até que você entenda e aprenda. Como é que o leão traga a sua vítima? A Bíblia diz o quê? Que o nosso adversário está bramando como? Como? Semelhante. Igual. Quem é o leão da tribo de Judá? Ele tenta imitar. algumas vozes. Parece que é coisa de Deus. Tem coisa que parece. Olha, é tão bonito. Tão charmoso. Fala as coisas tão bonitas no meu ouvido. Parece que é de Deus. Ai, essa porta ganha tanto. Tem que mentir um pouquinho, mas é maravilhoso. É uma porta abençoada. Vou ganhar muito. Tem que mentir, mas eu não estou mentindo. É a verdade do dono da empresa. Mas é maravilhoso. Parece que é de Deus. Ele anda rugindo ao vosso de... Por quê? Quem é que está ao redor? Os anjos do Senhor. Então ele fica ao de... Redor. Bramando como o leão, procurando a quem possa. Uau! E como é que o leão faz para tragar a sua vítima? Ele não pega quem anda em bando. Ele não pega quem está conectado. O leão traga aquela... A zebrinha. A gazela. Que falou, vou ali beber uma aguinha. Não é, Patrícia? Vou ali, só vou ali no mundo um pouquinho, rapidinho. Mas eu volto, Jesus. Dá tempo. Ah, eu vou ali ouvir o conselho do ímpio? Porque ele entende. E o diabo? Você não vence sozinho. Deus criou homem e mulher. Não era só pensando no casamento. Mas é que nós precisamos da comunhão. Por isso eles são três. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós precisamos de comunhão. Precisamos andar ligados uns aos outros. E com gente que pensa nas coisas do céu. Ok, eu estou aqui na terra. Eu tenho que fazer. Eu tenho que conquistar. Eu tenho que fazer. Mas eu estou conquistando aqui. Vivendo a minha vida aqui. De modo que eu vá viver na eternidade. Eu estou vivendo aqui. Mas meu foco é lá. Meu foco é Jerusalém celestial. É bom ter dinheiro. É bom fazer as coisas. É bom conquistar. É bom ter diplomas. Mas antes de eu ser um empresário. Antes de eu ser um grande jogador de futebol. Antes de eu ser um grande ministro. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Conecte-se. Quer viver o sobrenatural? Sai do isolamento. Se conecte às pessoas. Sozinho você não vence. Sozinho você não vence. Sozinho você desanima. Sozinho você não chega. Mas juntos nós somos mais fortes. O que é que a Bíblia diz? É melhor serem dois do que um. Ele não está falando só de casamento. Não. Tenha bons amigos. Tenha irmãos. Tenha família. Tenha igreja. Porque se um estiver fraco. O outro vai e levanta. Conecte-se. Se achegue. Segunda coisa que eu aprendo. Para viver o sobrenatural com aquela mulher. Está lá no verso 2. Que diz. E Eliseu lhe disse. O que hei? De te fazer. O que hei de te fazer. O que é que você precisa que eu te faça? Veja lá. Quando o favor de Deus. Se apresentar a você. Deus quer que você veja. Além. Até. O limite. Da sua visão. Quando o favor de Deus se apresentar a você. Deus quer que você veja. Até o limite. Da sua visão. Quem já recebeu aqueles desenhinhos. Que vem com. Parece mensagem subliminar. Que vem com. É um gatinho. Mas que se você olhar direito. Vira um rosto. Um casal. É uma árvore. Mas se olhar direito. É uma pessoa de perfil. Já viu isso? E tem gente que manda. Olha. Tem um gatinho na foto. Onde está o gatinho? E você fica. Ai meu Deus. Cadê o gatinho? E aí você tem que forçar a vista. Eu vou achar o gatinho. Você não fica ali. Você não passa a foto miserável. Até você achar o tal do gatinho. Querido. Deus está nos convidando. Para ver até o limite. Da nossa visão. Eliseu perguntou. O que é que você quer que eu te faça? O que é que você tem em casa? E quando ela disse. Ele falou o que? Não pega pouca vasilha não. Fia. Pega muita. Vai além. O que é que você tem? Não subestime o que você tem. Você serve um Deus. Que é especialista em multiplicação. Moisés tinha só um cajado na mão. Mas com aquele cajado ele fez milagres sobrenaturais diante do faraó. Davi só tinha uma funda. E cinco pedras. E com ela ele fez o que? Derrubou o gigante. Pedro só tinha uma rede. E não pescava nada a noite inteira. Mas Deus mandou. Vai lá. Jesus mandou. Disse. Vai lá. Lança a rede. E como é que voltou a rede dele? Cheio. O que é que você tem? Deus está te perguntando assim. Quando Deus te perguntar o que é que você precisa? Como Eliseu perguntou. Pense além. Veja no limite da sua visão. Querido. Aquela mulher tinha a oportunidade de ser a mulher mais rica do todo o oriente. Se ela tivesse uma visão maior. E a gente vai entender isso lá na frente. Mas Deus está te convidando. A você ver até o limite da sua visão. Ei. Não pega pouca vasilha não. Pega muita. Vai lá nos teus vizinhos. Não é isso que ele diz lá? Que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse. Tua serva não tem nada em casa. Senão o que? Uma botija de azeite. Ela procurava na mente dela. O que é que eu tenho? O que é que eu posso fazer para o meu Deus? Eu procuro e não vejo nada. Será que não é assim com você? Deus está dizendo. O que é que você faz? O que é que você precisa? O que é que você quer que eu te faça? E você fica perguntando. Eu caso. Eu abro um negócio. Meu Deus. O que é que eu peço? O que é que eu quero? Ei. O que é que você tem em casa? que eu possa multiplicar e transbordar na sua vida. Que sonho que você está carregando há muito tempo e você não viu realizar. Que projeto que você tem guardado na caveta há muito tempo. E não viu ele se concretizar. Que necessidade. O que é que você precisa com grande urgência? Que Deus vá te atender. Ei. Eu disse para você. Essa mulher procurou Eliseu. No momento de maior adversidade. Quem é profeta sobre você esta manhã aqui? E Deus está te dizendo. Se você não entendeu. Entenda hoje. O que é que você precisa? Deus está te perguntando. E o que é que está se desenhando aí na sua mente? É para você essa palavra. O que é que você precisa essa manhã? O Deus do sobrenatural mandou eu te dizer isso essa manhã. Pede o que é que você precisa. Eu quero realizar. Pega aquele projeto. Pega aquele sonho. Pega aquilo que você não consegue ver. Olha Senhor. Tu sabes. Eu sempre pensei nisso. Eu sempre quis isso. Ah. Ah. Mas. Oh. Eu não consigo enxergar. Hoje chegou o dia. Deus está pedindo. Coloca na minha mão. Coloca na minha mão o que está na sua. Porque eu vou colocar o que está na minha. Nas tuas mãos essa manhã. Sobrenatural. Não é o que você está pedindo? Quer viver sobrenatural de Deus? Na hora da diversidade procura o homem de Deus. Quer viver mais ainda o sobrenatural de Deus? Ei. Veja bem. O que você tem na tua casa. Deus vai fazer multiplicar. Só tem um pouquinho de fé. É disso que ele precisa para realizar o milagre na sua vida. Ah Senhor. Só restou um pouquinho de esperança. É disso que ele precisa para fazer o milagre acontecer. Só tem um lanchinho Jesus. Só tem cinco pães e dois peixinhos. Ok. Vai alimentar uma multidão de cinco mil. Porque eu quando opero, eu faço sobejar sobre a vida dos meus. Você crê? Você crê? Deus vai te dar na medida do seu amém. Você crê? Amém. Ô glória. Terceira coisa. Verso 3 vai dizer o que? Vai buscar vasilhas. Vai, pede para ti, vasos emprestados a todos os vizinhos. Vasos vazios e não poucos. Vai buscar vasilha. Compartilha com os outros a tua necessidade. Se conecte. Sai do quarto escuro, filhinho. Sai do lugar do isolamento. Para de cantar a cantiga da derrota. Se conecte. Compartilha. Eliseu conhecia a reputação daquela mulher entre seus vizinhos. Então ele sabia que podia mandar ela buscar vasilha. Porque a reputação dela é boa. E o povo lhe daria o que ela pedisse. Mas eu fico com medo. Ai, pastora. Vou contar o meu problema para os outros. O meu problema vai estar na boca do povo. Querido, entenda o milagre de Deus para a sua vida nessa noite. Não importa na boca de quem está o teu problema. O que importa é na mão de quem está o teu problema. Ele está na mão de Deus. Pouco importa o que vão falar de ti. Faz o que Deus te mandou fazer. Está na mão do Senhor. A questão aqui não é na boca de quem, mas na mão de quem ele está. E está nas mãos do Senhor. Conta o teu problema. Liga para alguém na hora da dor. Não sofra sozinho. Peça ajuda. Clame. Tem muita gente morrendo de depressão. Você está vendo aí? Porque acha que é autossuficiente. Porque acha que vai conseguir passar sozinho. Porque acha. Porque foi criado assim. Achando que depressão era pecado. Ou que era melodrama. Não. É doença. Conta para alguém. Procura ajuda. Quer espiritual. Quer medicina. Mas faça algo pela tua vida. Se conecte. Compartilhe a tua dor. Uma das coisas que eu mais vi de beleza. Na morte do papai. Foi ver como eu tinha amigos ao meu redor. Vocês e tantos outros. Que estenderam a mão. Que choraram ao nosso lado. Que nos levantaram. Que nos animaram. Eu vi pessoas. Correndo. Para saber se estava tudo bem comigo. Como é que estava a Ribex. Todo mundo me amparando. Preocupado. Tinha um enfermeiro aqui só para mim. Todo mundo preocupado. Vendo. Alguém ligando. Perguntando. Está precisando de alguma coisa. Pastores enviando ofertas. Gente. Saiu tudo pago. A igreja não quitou nada. Pagaram até o aluguel da igreja. Deus é bom. E enviando provisão. Gente. Que eu não vi há tanto tempo ligando. O que é que tua mãe precisa. Estou depositando na conta dela. O que é que está acontecendo. Ei. Sabe por quê? Porque fizemos conexões. A Rebeca dando vários alarmes falsos. Eu gritava. Oh. Eu acho que vai vir hoje. Alguém já descia na minha casa. Eu vou lá. Fazer almoço para você. Amiga. Ficava lá o dia inteiro. Cozinhando. A outra ligava. O que está faltando? Ih gente. Esqueci de comprar os produtos íntimos. Espera aí. Estou chegando aí. Vinha a outra. Com a sacola. Cheia de coisa. Ai menina. E aí. Veio agora? Essa semana? Não. Aí a outra para a oração. Porque achava Jesus. Tem misericórdia. Ontem que me revelaram. A pastora Islaine. Deus antes mesmo de falar. Eu já tinha confessado para a pastora Sônia. Para não ser profeta de depois. Porque tem muita gente que. Só depois que acontece. Fala. Ai Deus me mostrou. Mas quando Deus mostrou para ela. Ela já contou para alguém. Para eu ter fé depois. Juntou com a pastora Sônia. Falou. Ah Deus me mostrou. A pastora Nádia grávida. Ela vai voltar dessa viagem de férias grávida. Oh Deus maravilhoso. Voltei mesmo. Jesus é bom. Só que o diabo vai tentar contra a vida dessa menina. Vai fazer de tudo. Vamos orar Sônia. E as duas orando. E as duas orando. Como é bom ter amigo. E daqui a pouco. Eu passo pela maior ordem da vida. Perda do papai. Eu falei. Jesus e agora. Segura a menina aí. Dá força com a minha mãe ali. Estou grávida. Oito meses. Não pode ser antes da hora. Ajuda nós Senhor. E enviava uma amiga. Enviava alguém. Alguém para te olhar. Medir minha pressão. E fazer. Gente está tudo certo. E essa guria começa a dar alarme falsa. A partir do 30º a 6ª semana. E um monte de gente. Um monte de amiga grávida. Que era para nascer depois. Essa menina nascendo. E meu coração ansioso. Jesus. E a menina dando a alarme falsa. E contração vinha. Eu falei. Jesus. E aí. Cada contração que eu falava que tinha. Ela ia em uma deslame por ação. Jesus. Segura a menina. Segura. Ajuda ela. E a passora só me ajuda. Porque nós fizemos. Conexões. Compartilha a tua dor querida. Eu não estou aqui. De enfeite nesse puto não. Eu não sou pastora. Só aqui nessas duas horas. Não tem condições de ser. Eu sou pastora. É quando eu saio daqui. Quando eu atendo. Você no telefone. Quando eu ouço teu problema. Quando eu posso orar por você. Quando eu posso estimular você. A ver o que você não está vendo. A crer pela fé. Que Deus vai realizar o impossível na sua vida. É para isso que nós estamos aqui. Talvez você pela sua fé. Não consegue imaginar. Mas vem na minha. Vai acontecer o sobrenatural. O que você não viu. O que você não está vendo. O que você não está conseguindo enxergar. Eu digo para você. Vai acontecer. Eu vou viver. Eu vou viver. Vem na minha fé. Se você não consegue na sua. Você vai viver o extraordinário de Deus. Se conecte. E a quarta coisa que eu aprendo com essa mulher. É que ela foi. Para o secreto. Fecha a porta. Põe teus filhos lá dentro. Vá para o secreto. Mulher. Entra no teu quarto. Então ela entrou. Fechou a porta sobre si. Sobre os seus filhos. E deitou azeite em todos aqueles vasos. E põe a parte cada um que estava cheio. É isso. Lugar secreto não é lugar de se esconder. Lugar secreto é onde Deus se revela. Vou emprestar a frase do pastor Filipe Baladão aqui agora. Repita para o seu amigo assim. Quando o interno. Toca o eterno. Toca o eterno. O eterno. Muda o externo. Você entendeu? Quando o interno. Está lá na lousa. Se você quiser copiar na lousa é ótimo. Quando o in. Toca o. O eterno. O eterno. Muda o externo. Me chamou no telefone. Não atendi. Porque talvez eu estivesse no banho. Alguma coisa. Não deu tempo de correr para alguém. Não tem ninguém do seu lado para você clamar. Corre para o teu quarto. Fecha a tua porta. Porque lá no secreto. Teu Deus se revelará a você. Ele não falha. A Bíblia diz que o vigia de Israel. Não tosqueneja. Eu posso estar no banho. Ele está sempre disponível para você. O celular dele nunca está fora de área. Você conecta aqui. Ligou aqui. Já está. Atendeu lá. Ele já está de ouvido ligado. Aquela coisa que a gente ouvia antigamente. Ai. Parece que o teto é de bronze. Gente. Nunca existiu. Onde está na Bíblia isso? Me procura que eu não acho. O teto é de bronze. Parece que não passa. Não existe teto de bronze. Sabe por quê? Se você conhece a Bíblia. Você vai entender quando ele diz. Eis que estarei convosco. Todos os dias. Até a consumação do século. Então não tem teto de bronze. Não tem quarto que ele não possa entrar. Não tem porta que ele não arrombe. Ele está em todos os lugares. Basta você chamar. Entra no secreto. Lugar secreto. Lugar secreto não é onde você se esconde. É onde Deus se revela. E ele quer se revelar a nós, querido, esses dias. Ele quer se mostrar. Coloque-se de pé. Quero orar e abençoar a sua vida. Procure o homem de Deus. Veja além do limite da sua visão. Conecte-se com as pessoas. Compartilhe o teu problema. E vai para o secreto. E você vai ver o sobrenatural. Porque quando a mulher obedeceu a ordem do profeta. Tudo que ela, ele lhe ordenou. O que ele vai dizer lá no verso 7. Olha só que coisa tremenda para a sua vida. Quando o sobrenatural acontecer na sua vida. Até o que faltava vai sobrar. Vai sobejar tanto que vai escorrer para a vida dos outros. Por isso que eu oro para vocês ficarem ricos, gente. Porque aí essa igreja fica rica. Quero esses crentes, tudo milionário. Mas não é na mega cena, não. Deus vai iluminar a tua mente. Vai dar um negócio aí, ó. Que ninguém viu. Vai fazer você pensar o que ninguém pensou. Vai abrir porta da onde você não imaginar. Vai bater na tua porta. Vai te procurar. Vai lembrar de você. Quem te devia. Vai lembrar da dívida que tive. Vai falar, eita. Preciso pagar. Quem te viu há muito tempo lá no Facebook. Vai te procurar hoje. Tá bonita. Tá lindão. Opa, eu acho que eu vou bater ali de novo. Vai fazer que nem comigo. Vai trazer aqui na igreja. Porque eu era conectada. Né, Cris? Eu e a Cris estavam conectadas ali na oração. Aqui você quer casar, Nádia? Eu quero, Cris. Pera aí que a gente vai orar. Vamos orar, Cris. A Cris orou e só divisou. Na hora que descobriu que o Robertão tava de boa na lagoa. Falou, Roberto. Tem que te apresentar alguém. Gente, conecta a gente. Quem melhor que seu amigo pra te apresentar a gente abençoada, gente. Ai, eu não gosto de coisa encomendada. Fica solteiro, bobo. Fica aí. Catando mosca. Se conecte. Quando o sobrenatural acontecer na sua vida. Até o que faltava vai sobrar. Você entendeu? Na casa de quem vai sobrar hoje aqui? Ihhh. Tá ligado, irmão? Na casa de quem a bênção vai sobrar aqui? Epa, que eu recebo. Porque se aquela mulher tivesse uma visão além do limite. Ela teria sido a mulher mais rica do Oriente. Porque quando, se ela tivesse pegado muita, muita, muita vasilha. Ela não teria perguntado. Ainda tem vasilha? Aí o menino falou. Acabou. E o que que aconteceu com o azeite? Puxi. Parou. Filhão, eu tô dizendo que eu vou te abençoar hoje. O que é que você precisa? Vai além da tua visão. Vai até o limite, Senhor. Eu tava esperando isso pra 2019. Mas conhecendo o Senhor, o Seu bom gosto. Seu modo extraordinário de agir. Senhor, eu confio que o que o Senhor tem é muito maior do que eu tô pensando. Então coloca teu dedo aí, Senhor. Coloca teu dedo aí. Sabe por quê, querido? Quanto maior a visão. Maior é o que Deus derramará. E so-bra-rá. E so-bra-rá. Benção. Medida. Recalcada. Sacudida. Transbordante. É o que Deus tem pra você, querido. Quantos creem nisso nessa manhã? Ele me trouxe aqui essa manhã pra animar você a ser profeta de Deus na sua vida. É a boca dele falando aqui, não sou eu que tô dizendo, não. Porque só por ele, só nele é que eu poderia estar falando neste lugar. Porque se não fosse nele, seria só discurso oratório. Você saia do jeitinho que você entrou. Mas é nele, querido. Porque antes de falar com você, falou comigo. Eu tô tomando um posto e tô transmitindo, transbordando pra tua vida. Pra que não só eu viva as bênçãos que estão nesse livro. Mas pra que você viva o sobrenatural de Deus. O que é que você precisa? Jesus, eu creio. Há um milagre me esperando no altar. Só você que tem fé. E visão espiritual. E crê. Que vai viver o sobrenatural. Ouça bem. Eu só quero que saia do lugar. Quem tem fé pra crer. Que vai viver o que não viveu. Que vai comer o melhor dessa terra. Que aquilo que o seu olho não viu. Seu ouvido não viu. Nem chegou ao coração do homem. Que é o que Deus tem preparado você. Você que tem fé. O que é que você tem aí? Deus tá pedindo pra você deixar no altar. Vem colocar no altar do Senhor. O que é que você precisa? Tem fé pra viver o sobrenatural? Tem fé pra viver o impossível acontecer na sua vida? Pelos meus olhos não tem condição, pastora. Ei, mas na conta de Deus tem sempre ouro. Prata. Ele é o dono do ouro e da prata. Você tá falando com o dono. Não é com o presidente do Banco Central, não. É com o dono do ouro e da prata. O que é que você precisa? Eu estou estéreo, Senhor? Não. Eu sou o médico dos médicos. E se eu digo funciona, funciona. E se eu digo vai gerar, vai gerar. E se eu digo vai acontecer, vai acontecer. O que é que você precisa? Deus está te perguntando hoje. Eu quero ver o seu sonho acontecer. E me regozijar com você, querido. Eu quero ver. Nós estamos plantando. Nós não estamos vendo. Se você olhar pro teu terreno, talvez você vença. Meu Deus. Não vai fluir daí. Vai. Porque ele traz a existência que não existe. Ele renova a terra. Você vai viver o melhor de Deus na tua vida. Você crê? Você vai profetizar assim, ó. Aquele que começou a boa obra em minha vida. Esse é o Senhor. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Obrigado.